Oi, turma, tudo bem? Jingle Bell, Jingle Bell. Galera, é, eu fiz aqui uma coisinha bem simplesinha, eu quero mostrar pra vocês que eu vou registrar, tá bem em cima da hora aqui, mas não tem problema, porque eu vou, já já vou ter que guardar, né? E eu decidi que pro próximo ano eu vou fazer um desapego geral, de muita coisa, vou ficar com bem mínimo mesmo, inclusive a minha árvore grande, porque eu não tô usando, e eu acho que eu vou colocar tudo na minha lojinha, muita coisa daqui, olha que bonitinho que ficou, não vai dar pra ver, né, que tá de dia, mas como eu vou já, já guardar, sério, sei, não vou esperar janeiro não, eu já quero mostrar pra vocês, então eu coloquei esse arranjo aqui, foi uma coisa bem simplesinha, ó, só pra colocar nos stores lá do Instagram, eu fiz tipo, ó, vou fechar a porta aí que eu vou mostrar que eu coloquei na porta ali, tá vendo? Então isso daqui, ó, é garimpado, eu dei um spray, tá vendo? Achei meu preguinho, que tinha caído dali. Coloquei isso daqui, coisa bem simplesinha, ó, mas eu quis registrar, né, porque eu vou... Isso daqui não ficou bom aqui, porque é um cartão que ele, eu garimpei num bazar. Então, a gente sabe, tem gente que é louco por coisa de Natal, eu até gosto, mas eu não invisto. Isso daqui, eu acho que a mulher acabou me dando, esse quadrinho foi um real, que eu coloquei aqui, mas nem terminei de fazer. Essa impressão também foi, não é daqui, eu coloquei de alegre, mas não é de Natal. É do Valentine lá da... de namorado dos Estados Unidos. Só por causa do caminhãozinho. Então, você vê, nada a ver, gente. E que mais que eu fiz? Fiz aqui um arranjinho de centro de mesa, tô com essas duas mesas aqui, o tapete tá ali, ó, tá vendo? Essa mesa das duas cadeiras, porque a mesa grande eu coloquei no quarto do Vinícius, do meu filho. Então, eu coloquei aqui esse centrinho assim, ó, umas bolinhas, porque isso daqui é de porcelana de pro fruta. Eu me desfiz de um monte de coisas, desapeguei, mas ainda fiquei com esse daqui de porcelana, porque esse daqui eu ainda uso muito. E ele desmonta. E é porcelana mesmo. Deixa eu mostrar pra você. Olha, vou tirar daqui pra você ver. Ó, olha que lindo. Então, isso daqui eu uso. Então, como eu já vou, tá, já já desmontando, eu falei, nossa, eu preciso gravar pra guardar. Aqui tá esses quadrinhos aqui que eu ajeitei, ajeitei, garimpei também e pintei, adesivei ali. Eu ia colocar algum motivo ali e tal, mas eu desisti. Ah, então, é aqui na porta eu coloquei ali do Vinícius, a bota e aqui esse pra panel também que eu tenho há tempos. Então, o ano que vem eu vou começar a colocar na lojinha todas as minhas toalhas, porque eu não uso, galera. E elas são da Teca, são novinha. Isso aqui eu tirei da embalagem pra colocar. Partindo pra cá, nesse cantinho também, ó. Aqui tem um pisca, mas nem vou ligar agora porque não vai dar pra vocês verem. Ó, e eu coloquei aqui nesse cantinho. Tá vendo? É de impressão, de papel, de gráfica mesmo. Mas ficou bonitinho, olha. Esses quadrinhos já tinha. Ali faltou colocar impressão. Não terminei. Sou sincera. Ah, esses origami aqui, que a gente foi passear na Paulista e na Japan House lá e a moça me deu. Improvisei isso daqui, essa espinha cheia numa estrada. Coloquei esse caminho aqui de mesa, tá? Aqui coloquei esse outro também que eu acho bonitinho, ó. Tá vendo? De ferro. Tá improvisado aí, galera. E aqui? Mais um origami. Que bonitinho. Bom, enfim. Ficou assim. Essa outra mesa. Essa mesa aqui, ela tá improvisada ali, ó. Tá vendo? Com um bloco. Ficava no quarto do Vini, a mesa da sala grandona. Coloquei pra lá. Então, foi cozinha simples, ó. Tá? Que eu queria estar mostrando pra vocês. Na entrada aqui do apê, aqui a porta, né? Interfone. Eu coloquei essa almofadinha. Bonitinha. E esse tapetinho aqui. Só exploda de dentro mesmo. Que a gente chega, tirou o sapato, né? Que ela é a minha cobra toda enrolada. Pra não entrar bichinho. Então, no geral, ficou assim. Tá sem tapete. Eu comprei tapete novo, mas ele é cinza. Então, achei que não ia combinar com nada. Não coloquei. E essa cadeira também ficou desse lado daqui, ó. Então, ficou assim, ó. Uma decoraçãozinha simples, tá bom, gente? Que eu queria mostrar pra vocês. Essa parte aí. Não coloquei nada aqui. Tá? Aí, vamos pra cozinha. Na cozinha também, eu coloquei aqui, ó. Esse daqui. Esse aqui eu tenho pra trocar, mas nem troquei, porque nem sujou. Coloquei... Também esses quadrinhos. Ó lá. Tá vendo? Imprimi isso daqui. Imprimi. E esse aqui é de porcelana. Aqui, na geladeira, ficou esses dois. Bonitinho, ó. Casa do Papai Noel, que eu garimpei lá em Campo do Jordão. Juntamente com esse daqui. Mas isso aqui não tem motivo. Natalina, eu coloquei aqui do lado. E aqui eu coloquei esse Papai Noel aqui de... Né? Foi só isso, gente. Nem vou mostrar mais nada, porque foi só isso mesmo. Que eu já vou tirar. Ah, estamos em uso também com... Com... Estamos em uso, ó. Com essa aqui pra tomar cata da manhã. Deixa eu te mostrar aqui, amiga. Já tá aqui pra lavar, né? Essas duas xícaras aqui, ó. Também uso aqui no mês de dezembro. Simples, né, galera? Simples. Simples de tudo, mas, porém, todavia... Pra, né? Pra dar uma decoradinha básica. E aqui nessa arrozinha, galera, eu coloquei... Ai, caiu o lacinho aqui, ó. Ele é daqui, ó. Essa estrelinha que eu já tinha. Tudo eu já tinha. As roupinhas. Tá bom? Aí eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Tá? Dê um joinha pra gente. Se inscreve no canal. Aqui as roupinhas. Aqui o sapatinho que é daqui, ó. Coloquei nesse papai noelzinho aqui. É isso. E aqui no meu quarto... Galera, coloquei só uma coisinha assim, ó. Um papai noelzinho só pra... Alegrar aqui, né? Um pedacinho. E é isso, ó. Quarto do Vinícius não teve nada. Isso aqui eu tenho dois, ó. Ficou no quarto. Ficou aqui. Aqui. Improvisei assim, ó. Aí aqui no banheiro, ó. Coloquei só um... Papai noelzinho. Aqui é o box. Tá? Eu tenho essa plantinha artificial aqui. E só. Ah, só pra terminar. E quando eu enjoei, eu coloquei o... As bolinhas vermelhas aqui. Eu troco elas de lugar. Essas aqui são umas pinhas de enfeito de bola de árvore de Natal. Fui. Daqui a pouco eu volto.